A inflação segue forte, a taxa de juros está indo para cima e tiveram algumas emissões nos nossos fundos. Estamos aqui hoje para falar sobre o panorama dos fundos de CRI da Cneia. Bom, Flávio, antes de entrar especificamente em cada um dos fundos, fala um pouco para a gente como os indexadores influenciaram a performance dos fundos nesse mês. Bom, tudo bem, Luiz? A gente tem observado já há alguns meses os níveis de inflação bastante pressionados, especialmente no IPCA. O IGPM dá sinais de arrefecimento, mas o IPCA segue pressionado. As nossas carteiras nos fundos de CRI, Canip, High Yield, Kineas Securities, têm bastante influência do IPCA. Então, isso ajudou a melhor performance esse mês. E também, Luiz, a questão da elevação dos juros pós-fixados. O COPOM subiu 100 pontos na última reunião de setembro, elevando a taxa base para R$ 6,25. E isso é benéfico para os dividendos do KNCR. Então, de maneira geral, esses dois vetores, juros pós-fixados subindo e inflação ainda pressionada, beneficiam a rentabilidade de curto prazo dos fundos. O cenário descrito pelo Flávio, de uma inflação indo para cima e uma taxa de juros também, reflete na distribuição mais alta dos fundos de CRI. Por exemplo, o KNCR distribuiu 0,55 centavos por cota, o KNP distribuiu 1,20 centavos por cota também, o Kineas High Yield distribuiu 1,07 e o Kineas Securities 1,24. Flávio, agora acho que é importante a gente falar um pouco de perspectiva dos fundos. O que tem de acontecer com cada um deles, com o cenário que a gente enxerga para frente? Com certeza, Luiz. Indo na ordem, KNCR, além dessa dinâmica de maior patamar de rentabilidade, o fundo vem se recuperando no mercado secundário e aqui a gente está finalizando algumas alocações, utilizando recursos remanescentes do fundo, e não tem grandes novidades. Acho que as novidades são essas, esperar a cota se estabilizar no mercado secundário e esse dividendo alcançar patamares ainda mais elevados com as próximas subidas de juros, se o Copom assim decidir, que é o grande consenso do mercado. Que nem a índice de preços, já falamos um pouco da questão da inflação, que tem influenciado positivamente o fundo. É importante destacar que é uma moeda de dois lados, então se a inflação passar a ser menor, os dividendos também refletirão menores patamares de inflação. O fundo se encontra plenamente alocado e a gente tem uma aprovação de uma nova emissão em curso perante a CVM. Falando do Kineia High Yield, a gente concluiu recentemente, no mês de setembro, a quarta emissão de cotas do veículo. Estamos no processo de alocação dos recursos captados. Já temos algumas operações desembolsadas, então peço aos investidores que chequem o relatório de gestão para maiores detalhes. E, por fim, Kineia Securities, também finalizamos, agora no mês de setembro, a terceira emissão de cotas do fundo. Esse fundo já se encontra plenamente alocado. Também recomendo que acessem o relatório de gestão para maior detalhamento dessas novas operações. Uma novidade que a gente trouxe esse mês é que, a partir de agora, sempre no último dia útil de cada um dos meses, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, a gente vai postar o dividendo de cada um dos fundos. Além disso, não deixe de conferir a carta do gestor, que está no nosso site, e também confiram nossas outras mídias, o YouTube, o LinkedIn, o Telegram e também o nosso Spotify. Muito obrigado e até a próxima!